o canson ok e hoje eu vou estar aqui falando aqui sobre o taramis ts 400 eu já tenho um vídeo no canal sou sobre esse módulo só que ele é tá em uma qualidade mais inferior eu tô aqui é em um review beleza para dar mais algumas dicas em vocês ok sobre o taramis ts 400 e antes de começar aqui a dar que as dicas eu vou mandar um salve aqui para o canal tk 93 que é do tarcísio pra jamile martins e por castro santos são os inscritos que pediram o salve beleza e se você quer ir é também outro salve e diga o seu nome que hoje é no próximo vídeo mando beleza eu vou falar sobre o taramis ts 400 muito pequeno ele da menina da menos de 20 centímetros mas eu acredito que seja um dos módulos mais usada e pra agudo é twitter e drives eu acho que é um dos módulos mais usados na atualidade ok e aqui ele é bem simples e são quatro canais são quatro canais aqui aqui um dois três quatro em brinde ele joga quatro homos certo aqui em brinde quatro homos e aqui você pode usar ele é no agudo no médio ou no super grave esse aqui só bate pra subwoofer essa função aqui certo aqui é o crossover certo vem tanto pra um lado como pra outro ok e geralmente a gente pode usar assim de um lado a gente usa tudo itens de um lado e do outro lado e do outro lado a gente usa os drive no caso fica canal 1 e 2 para os agudo e o 3 e 4 para os drive para twitter e para os drive beleza que tanto pode ser 405 como 35 sendo corneta é o que basta é o suficiente e eu só liguei aqui só para mostrar aqui a vocês a luz dele quando ele acende se você está em dúvida aí se ele é um bom aplicador é pode olhar aí no é é nos é no sistema de som e que ele é muito usado certo ele não tem o vento a luz em dentro é porque ele é pequeno ele não esquenta tanto certo ele é de baixa potência ele não vai esquentar tanto aqui é para ligar ele positivo negativo remoto no meio ok e aqui pra ligar ele é muito fácil como como eu disse se você usei o crossover eu tô aqui só com pra mostrar aqui esse aqui ele é ele é antigo é um da oe6 ele não é mais é vendido que é porque ele é analógico aqui mas ele já ele já foi muito usado mas antigamente aqui você pode usar assim o o canal 1 e 2 que esse lado aqui 1 e 2 você vai usar para o para os twitter então sai dois cabos daqui e vai pra cá aqui para o aqui para o height beleza sai dois cabos daqui vermelho e branco e vai pra vermelho e branco aqui é os twitter os drive ele é aqui em high em mid height aqui é os drive 405 sai dois cabos daqui e vem para os canal 3 e 4 beleza depois que ligar vai estar muito simples de um lado os twitter e de outro lado só os drive para regular é simples aqui você vai deixar em flat aqui no meio aqui certo ou o jeito que quiser o ideal é ficar em flat em flat os dois aí o o a potência e freqüência vai ser comandado num crossover ok como todos nós sabemos a freqüência de twitter é um ea freqüência dos drives é uma é diferente aí você vai ter que fazer os cortes esse aqui ele não é muito bom para esse que ele é analógico ele ele não dá os cortes mais preciso aí eu eu prefiro da o das testes em 24 48 é é melhor e muito que é de é é digital certo e esse bom módulo zinho aqui só é pequeno mas se ele tiver bem alimentado como tá aqui no manual aqui se ele tiver em 13.8 em dois homens ele joga 400 rms mas se você ligar ele em bridge que é aqui aqui e aqui ele não vai jogar 400 é ele vai jogar 252 rms ele 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 em bridge ele vai jogar 252 rms sendo que você se você ligar aqui e aqui ele joga 252 rms sendo que você se você ligar ele em bridge que é o primeiro e último ele joga 252 rms se ligar aqui e aqui ele joga 100 ok eu sei aqui aqui claro é óbvio que é o dobro mais 50 rms a mais 52 ok eu acho que isso daqui é muito fácil de entender e outra coisa boa que ele tem é que ele tem um fusível interno de 30 amperes que ele tem um fusível interno de 30 amperes muitas vezes é ele ele parte o fusível certo só que aí você manda olhar em uma em uma em uma eletrônica em uma autorizada e eles dizem que foi a fonte ou que foi outra coisa aí como a nessa vai dizer que a a tarampis não é no preste que queima muito mas poucas vezes que me queimar fonte geralmente é queima as plantações internas que é o diodo e os fusíveis certo mas fora esse é um ótimo amplificador ok ele tem o volume para dois canais aqui para dois canais aqui isso é o diferencial da tarampis ela tem os volumes ok e aqui eu acho que já foi dito tudo certo é ele é quatro canais e aqui no manual tem alguma coisa é não acredito que não é aqui só diz que o consumo máximo em sinal senoidal se ele estiver em 13,8 ele vai estar pedindo 38 amperes ou seja potência boa se estiver bem alimentado é claro que se liga aí em 12 em 11 ele não vai dar os 400 rms beleza aí foi mais uma dica sobre a tarampis tarampis ts 400 se alguém tiver alguma dúvida aí poste aí nos comentários ok que eu vou estar respondendo beleza resumindo sobre o ts 400 é um ótimo modo para agudos drives e tweeters ok se você não é inscrito no canal já se inscreve aí e dá um like para ajudar a gente ok valeu galera e aí